Pode começar. Trebuto a Mamonas. Leonardo canta Mamonas Assassinas. A Mamonas vem me cantar, pelados em Santos, espirro e fruto, espirro e correda. Hoje em dia, ai, 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 mas comigo ela esquece de caçar. Hoje em dia, ai, 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 olhe ela amarela, com roda de caúra, não quer andar. Hoje em dia, ai, 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 o feijão com o chabá, não quer compartilhar. Mas ela é linda, muito mais do que linda. Ela é imperfeu de fumaça. Fica lá, Fica lá, Fica lá. Agora, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns pra mim. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Muitos anos de vida Vamos cantar agora? Então vamos cantar agora Esmoque Criminal Esmoque light Faz o duro Esmoque Ela é muito deseosa É muito efeito Ai Martin, Ai Martin Ai Martin, Ai Martin Ai Martin, Ai Martin Wow Tchau, tchau.